Você é muito louco, qual que você ia contar a história do quê? Não é do Oito Infinito. Não, que eu comi o cu de um cara. Eu falei pra não contar o analismo, agora eu vou contar da pessoa que você pediu pra não falar também, filha da pauta. Bom. Só pra saber, você fez a lei? Os caras estão brincando. Não, não fez? Ah, só pra saber. Uma vez eu fui comer o cu do cara, não é que eu botei o pau e tirei, só... Não, 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 brother, não, 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 cara. Saiu uma caspa de feijão. Eu falei, pô, bicho, uma caspa de feijão? Ele falou, por 10 reais você queria o quê? Filar com fritos? Pagou 10 cruzeiros, velho. Que bosta. Não, Matheus, você não dá, cara, na boa, velho. Não dá, não dá. Você é um puta cara louco, cara. Você é sério que eu fico com vergonha, cara. Eu não consigo olhar, velho. Eu tô tentando me recuperar, cara.